Vou mostrar pra vocês a diluição da dipirona, né, que é a mesma nova alginha, na seringa 2 para 18. Eu já aspirei aqui o soro, né, pode ser agudestinado de acordo com a prescrição. Vou fazer a sepsia do frasco, com álcool a 50%. Vou quebrar, você pode quebrar com gás, com algodão, segura bem, firme, quebra, ok? Você vai aspirar, segura aqui, tá, ó, né, no canhão, né, que isso aqui é o canhão. Pode virar que não derrama, certo? Bisel pra baixo, coloca aqui e aspira 2 para 18, 18 de soro e 2 da medicação. Terminou aqui, só tira um pouquinho o mar, aspira o restinho que falta. Quando for pegar, olha só, eu tô pegando com 3 dedos, 2 dedos aqui e aqui, eu tô aspirando. Então, a posição da mão é muito importante. Coloca aqui, você vai fazer isso aqui, né, tira o ar, lembrando que pra tirar o ar, deixa inclinadozinho aqui. Pronto, deixa aqui dentro. Eu não vou mostrar a questão da identificação, mas você vai identificar aonde a seringa de pirona, leite, o nome do paciente, nessa parte aqui. Não é na embalagem, é aqui, tá? Então, espero ter ajudado vocês na diluição da dipirona, 2 para 18. E aí, tchau.